O meu segredo que eu descobri, tô muito mais feliz, são duas capsulazinhas sagradas por dia do New Detox. Gente, esse produto é muito maravilhoso, tem visto muito resultado. Nesse potinho vem 60 capsulas e é só tomar duas capsulazinhas por dia. Pediram pra olhar a energia da Ana Hickman e dentro da energia da Ana Hickman eu vejo não só ela correndo perigo, como o Edu, Edu Guedes, se eu não me engano. O morso lá, sabe, que teve fofoca, que eles estavam juntos, eu vejo infelizmente o casal correndo perigo. Vamos tentar algo contra esse casal. E falo com você, Ana Hickman, que se não tentarem pela própria pessoa, é como fosse mandado fazer um mal para vocês dois. Então aqui eu vejo esse casal correndo perigo para as próximas semanas e até os próximos meses. Com a energia aqui muito negativa ainda, rondando você. E a espiritualidade pedindo pra te alertar. É isso aí. Mensagem para o sul do Brasil. Infelizmente eu moro no sul do Brasil também, gente. Mas eu não vejo boas energias para os próximos meses. Inclusive eu vejo um ciclone e uma chuva muito forte. Onde vai devastar algumas cidades do sul do Brasil. Então eu peço para que vocês possam cuidar, para que vocês já possam olhar, né. Quem mora em área de risco, para poder se prevenir. Porque o que está vindo por aí vai ser algo muito terrível para as pessoas que moram no sul do Brasil. Meu Deus. Ouvindo todo mundo falar sobre apocalipse, apocalipse. E a minha espiritualidade sempre falando comigo. Vó, tenha calma. Passa tranquilidade às suas filhas e filhas de fé. Porque não vai ter apocalipse agora. Arrebatamento. Jesus vindo à terra. Eu não vejo isso. Mas o que eu vejo que me chocou aqui. Que o apocalipse é como se fosse um apocalipse, sim, digital. Aonde digital realmente vamos ficar. Você está entendendo? Sem as redes sociais. Vamos ficar sem conexão. E podemos perder todas as nossas contas. Inclusive a avó baiana pode vir a perder esta conta. E todo mundo perdendo suas contas. Entende? Então isso sim é o apocalipse que eles estão falando. E que vocês estão achando que é um apocalipse religioso. Mas não tem nada de religioso. Porque vai ser um apocalipse. Porque vai zerar. E como falei. Vamos ficar aí sem o digital. Sem a internet. Sem acessar as nossas contas bancárias. Sem poder fazer muita loucura. É loucura. Porque não vamos poder fazer muita coisa. Então é uma loucura que vai acontecer no mundo digital. Eu vejo previsões para o mundo. E o que me choca aqui é o que eu tenho visto para o Ceará. No Ceará eu vejo que ele vai ser o deserto do Brasil. O Ceará vai secar. O Ceará vai ficar sem uma gota d'água. E ele vai ser o deserto do Brasil. Nos próximos quatro anos eu vejo uma cerca. Uma seca muito grande para o Ceará. Para a fortaleza. Sabe? Principalmente para o Ceará. Para as cidadezinhas mais ao redor. Infelizmente pessoas morrendo. Pessoas vindo ao desencarne. Por falta d'água. Meu Deus. Que triste. Pessoal me pediu para poder fazer uma previsão sobre Israel e o Brasil. Sobre essa guerra que possível pode ter sim no nosso Brasil. Infelizmente não é a primeira vez que o nosso presidente Lula tenta armar uma confusão. Alguma coisa assim com Israel. É perigoso? É. Porque a astrologia fala que o povo brasileiro vai sofrer. O povo brasileiro vai sofrer com essa guerra de Israel. A sangue de brasileiros que vai infelizmente cair nesta terra. Eu vejo aqui um confronto muito grande entre os homens de Israel e os homens do Brasil. Eu vejo também que o Lula aqui, nesse confronto, pode vir a perder a sua vida. Então, eu tive revelações há 15 dias atrás sobre o presidente Lula. Sobre uma explosão, sobre um avião. E aí vem agora tudo isso aqui que está batendo muito bem com a revelação que eu tive. Isso é muito sério. Eu estou alertando o presidente Lula. Eu estou alertando o povo brasileiro. Porque eu vejo sangue, sangue de inocentes, sangue do Brasil sendo derramado pelo povo de Israel. Previsões para o presidente Lula. Hoje é 18 de fevereiro. E entrando na energia do presidente Lula, o que eu posso falar para o Brasil é que o presidente está prestes a viver 52 dias de muito terror. Eu vejo aqui uma energia muito densa se aproximando dele. E ele não vai estar nos seus melhores momentos. São 52 dias onde eu vejo que ele vai estar vivendo os seus piores momentos. Então, vejo aqui que ele está correndo um perigo de um homem atacar a qualquer momento e fazer como se fosse um homem bomba, sabe gente? Atacar, chegar e enfim, explodir tudo. Essa energia de explosão eu já tinha visto do avião. E eu torno a ver essa explosão de novo. Então, o presidente Lula está correndo perigo. É como o homem bomba. É como alguma coisa estivesse para acontecer com o presidente Lula. Meu Deus. E vamos comentar de BBB, né? Até que enfim, Fernanda vai para o paredão. E desta vez, é a Fernanda que vai sair no BBB. Então, bora votar, meu povo. Isso aí, minhas filhas e filhas de fé. Beijo de luz para vocês. Axé. Se você quer uma aparência mais jovem, a rosa mosqueta amazônica ajuda a reduzir as rugas, a eliminar os pés de galinha e clarear as manchas. Compre agora. Link na descrição do vídeo. E aí